Bom, vamos lá. 11 horas e 11 minutos da manhã, Sibéria, Rússia, 16 de novembro de 2022. No Brasil são 1 hora e 11 minutos do dia 16 de novembro. Vamos falar de Dow Jones. Aqui o Dow Jones, ele fechou a 33.592, a máxima foi de 33.934 mil pontos, né? E aí a mínima 33.320. Ou seja, quem seguiu o meu setup, vendeu aqui, tá? Que era a partir de 34.000 pontos, ele começava a vender. Ou seja, basicamente bateu 34.000. Você sempre tem uma gordurinha que você sempre vende um pouquinho abaixo, tá? E zerou tranquilamente em 33.500 pontos, que é meu ponto de zeração. Foi lá e zerou. Até caiu mais, mas ele zera no 33.500. Botou 500 pontos praticamente no bolso. Tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Isso aqui tá no meu vídeo, tá? Desde o dia 10. Tá, os setups. Quando ele começou a vender, primeiro em 33.500, depois no 34.000. Tá aqui nos meus comentários, tá? A primeira venda dele, ele vendeu em 33.500, zerou 33.200, tá? Depois ele passou a vender em 34.000 pontos, zero em 33.500 e vai botando 500 e 500 pontos no bolso. Bom, isso aí já é fato, já aconteceu. Quem seguiu esse setup e tá seguindo o setup do Bitcoin também tá ganhando dinheiro, tá bom? Agora, o que vai acontecer daqui pra frente? É o que interessa, tá? Esse é o interesse do vídeo. Bom, se o problema lá na Ucrânia e Polônia for resolvido, não tiver questão dos mísseis e o Dow Jones der uma repicada novamente pra cima, ele novamente vai analisar os 34.000 pontos ou até mais, tá? Entre 34.000 e 34.500, tá? Por segurança. Ele não vende a menos de 34, tá? Então, ele entra vendido novamente entre 34.000 e 34.500. Escorregou, ele vai lá e zera, tá? E se cair, digamos que caia, abra pra baixo, tá? Vamos ver como tá o futuro, ele tá estável. O futuro, o Dow Jones até aqui, tá caindo um pouquinho, tá? 0.20, 21 agora, tá? O Dow Jones futuro. Pra ele entrar comprando e não vendendo, só se o Dow Jones vier a 32.900, mais ou menos, tem que vir abaixo de 33.000. Aí ele entra comprando pra esperar um repique pra cima e zerar a posição, tá? Então, os opostos são esses. Abaixo de 33.000, ele compra. A partir de 34.000, ele entra na venda. Tá bom? Vamos saber agora, no dia 16 de novembro, o que vai acontecer. Tá bom? Então, resumindo. Então, a partir de 34.000 pontos, o trader vende, entra na venda. A partir de 34.000, né? E abaixo de 33, mais ou menos, 32.900, ele entra na compra pra tentar um repique pra cima e zerar a posição. Tá bom? E essa é a minha análise aí para o Dow Jones. Vamos ver o que vai acontecer. Boa sorte pra quem tá operando Dow Jones. E minha análise de Bitcoin também tá funcionando direitinho, tá bonitinho. Tá tudo dando certinho. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.